Duas mulheres foram assaltadas na noite da última segunda-feira no bairro Portal Sudoeste, aqui em Capina Grande. A ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens divulgadas ontem mostram que em duas motocicletas, quatro criminosos encurralam as vítimas e anunciam o assalto. Uma das mulheres consegue correr. A outra foi abordada por um dos assaltantes que leva pertences da vítima. Os quatro bandidos fogem em seguida. Mesmo com a divulgação das imagens das câmeras de segurança, a polícia ainda não identificou os homens. Caso você tenha qualquer informação, pode entrar em contato com a polícia através do 197. A denúncia é sigilosa.